olá gente eu estou aqui em um vídeo de brincando com vocês vão ver nesse vídeo mas deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho como dá para ver esse vídeo aí é it e vamos lá prontinho aqui está a minha foto do abc e a gente vai brincar com esses carrinhos eu tenho que dar um jeito porque sou eu que vou segurar a câmera ok gente e agora tá tudo errado agora melhorou gente essa vitória aí é do nosso vizinho tá não se preocupem a gente deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e vamos lá meu carrinho outro carrinho outro outro todo azulão outro ó como que ele é bonito meu outro que é um cara aqui ó coloquei até a câmera mais um pouquinho onde a câmera o já vou colocar a câmera normal pronto esses daí são os meus é um dos três quatro cinco carrinhos minha casinha de dinheiro quando era do primeiro ano também minha cadeira de game meu computador minha bolsa da escola de Minecraft e aqui é a do Sonic e aqui é a do Sonic Super Sonic Sonic normal a balança minha mala secreta que no vídeo eu acho que eu já mostrei aqui ó brincando de dentista ah brinquedos do meu pai sem esses daqui aí fica tudo do meu pai todos os brinquedos do meu pai aqui ó ei ei ó tá gravando olá pessoal eu sou o e vamos lá ó deixa o like se inscreve no canal é aqui o sininho das notificações das notificações beleza eu caí aqui mas tudo bem olha os meus amigos é isso e tchau gente daqui a pouco eu volto gente aquele boneco me deu uma ideia vamos 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 uaaaaaaaa uia vamos ver meus spools brrr 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, agora a luta vai ser ali, ok né, o Igor está ajeitando, vamos fazer a luta nesse cenário, aqui, ah, 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 morreu, morreu e morreu.